Olá, seja muito bem-vindo e inscrito no canal. Hoje voltamos a falar da reforma administrativa, ok? Notícia aqui, eu recebi informações de Brasília, né? Sobre o assunto, como estão os trâmites, né? Eu vou falar pra vocês aqui, eu tenho a movimentação do pessoal que está lá lutando aí por não passar essa PEC administrativa, então nós temos pessoas lá que estão fazendo a sua parte, então eu tenho o recado desse pessoal que sabe como estão os trâmites, olha só. Nós temos a notícia que está muito difícil para o governo conseguir o apoio para atingir os cerca de 340 votos que dariam segurança para o presidente Arthur Lira colocar o texto em votação. Veja, o governo quer 340 votos para colocar em votação para ter segurança de que vai passar na Câmara. E não está conseguindo isso, ok? Além dos parlamentares das bancadas de oposição e dos que já tiraram posição da bancada pela rejeição do texto, que totalizam cerca de 150 parlamentares, há ainda dificuldade para o governo no interior das bancadas do PL, MDB e DEM, que normalmente oferecem alto grau de fidelidade a propostas governistas. Olha, inclusive aqueles que têm fidelidade às propostas do governo não estão conseguindo aí o apoio referente a essa reforma administrativa, tá? Percebemos aí informações que o governo teria indicado, iniciado uma rodada de distribuição de emendas parlamentares, as chamadas RP9, em discussões que envolvem também a distribuição de relatorias de projetos estratégicos. Todo esse esforço. Então, a politicagem, né? Ah, você vota aqui que eu vou te dar um projeto estratégico para você fazer a relatoria. Essas conchavos aí que tem para poder aprovar aí as emendas, as questões aí polêmicas, né? O governo está tentando fazer isso. Então, todo esse esforço é para colocar a proposta em votação até o dia 18 de outubro. É uma espécie de marco temporal, firmado nos bastidores, como data para resolver o andamento da reforma. Casualmente ou não, no dia 18 serão retomadas as atividades presenciais na Câmara. Um elemento colocado pelos aliados do governo como um complicador para a tramitação da PEC. Por que será que a votação presencial é um complicador para a PEC, hein? Qual que será a razão de tudo isso? Você sabe? Eu não sei. Olha, é estranho, né? Presencial é mais difícil. É porque eu acredito, eu creio muito fielmente que tudo isso é difícil olhar no cara a cara assim você poder defender uma reforma aí com essa pressão de tudo que a gente tem falado aí de que é uma PEC da corrupção, não é uma PEC da reforma administrativa, tá? E aí, por que que eu falo isso? Eu deixo aqui o Coates, o Votes Coates, tem um link aqui no vídeo que ele gravou hoje de manhã falando sobre a reforma, falando realmente para o cidadão, o leigo que está aí daqui a pouco apoiando essa reforma para você entender por que que a gente é contra essa reforma. Novamente, ela não bate na pirâmide alta, senadores, deputados, juízes, promotores não tem influência nenhuma, tá? Só pega na base e só possibilita que o administrador, uma reforma administrativa para o administrador poder fazer o que ele quiser aí e poder daqui a pouco conseguir colocar o amigo, o colega, o cara que investe mais na prefeitura, no estado e coisas assim, tá bom? Eu gostaria de comentar, além dessa notícia que eu recebi aqui, tá? O que foi ontem ainda, eu já recebi essa notícia, hoje já consta no Direção Concurso uma reportagem completa aqui falando que, olha, reforma administrativa parlamentares descartam a votação em 2021. Então, veja, já estamos chegando ao ponto de que em 2021 não passa a reforma. Isso é o fruto de uma movimentação de todos. Eu acho que todos estão mandando para os seus deputados. Tem o link também aqui no vídeo, vai piorar, para você também pressionar. E isso é muito importante porque eles estão vendo que é a sociedade que está contra essa questão de serviço temporário, de privatização. Não privatização, mas de colocar recursos humanos aí com um convênio, né? Disfarçado de privatização, tá? E olha só, líderes da base do governo descartam a possibilidade de texto que trata a reforma administrativa de ser votada em 2021. É o líder da base de governo. Ou seja, eles fizeram todo um AOE para passar na comissão de justiça, trocaram oito ou dez deputados para dizer não, vamos, vamos passar, né? E para conseguir votar a plenário aí, o Arthur Lira queria, todo mundo queria. E olha, agora líderes da base do governo dizem, olha, nós não temos condição de aprovar em 2021, né? Porque não tem os 308 votos. Então, veja como está difícil. E veja como realmente a mobilização e toda a questão que está sendo levantada é coisas que têm razão. Eu acho que a gente está abrindo os olhos daqueles deputados indecidos de que realmente não pode passar da forma como está passando. Então, isso é muito importante. Está aí no Direção Concursos toda essa questão da reforma, né? A notícia. E também no meu canal aqui e no canal do Votescoach, aí um vídeo muito esclarecedor. Eu deixo o link abaixo aqui para você. Agradeço aí que você acompanha e eu vou dar todas as notícias, né? Sobre esse assunto. Então, já é uma pseudo-vitória aí esse primeiro momento de que não vai a votação em 2021. Novamente, eu não entendo que não tenha que passar a votação. Eu ficaria mais feliz se dissesse, olha, vai a votação, mas tiramos esses 3, 4 pontos que são perigosos aí para o serviço público e vai ser aprovada a questão de avaliação, a questão de eficiência e outras questões aí de estágio probatório. Beleza, passa tranquilo. Eu acho que seria melhor. A minha posição, tá? Tem a posição do pessoal que acho que tem que arquivar. A minha posição, não sei se vocês concordam comigo, coloquem nos comentários, é que essa reforma administrativa vai passar uma hora. Então, se ela não for agora plenário, eles vão querer voltar e daqui a pouco trazem um monstro, desenterram um monstro maior. Vai ficar um Godzilla. Daqui a pouco é um macaco e vai virar um Godzilla, porque é assim, né? Hora que der para meter o pau, eles vão ressurgir e vão querer fazer alguma questão aí para poder melhorar a questão da administração não pública, do administrador poder fazer o que ele quiser, né? Ter liberdade política e fazer politicagem. Então, isso pode acontecer. Então, por isso que eu acho que é muito bom se a gente conseguisse tirar os artigos polêmicos e conseguir passar a reforma de uma forma aí que fosse boa para a sociedade. Novamente, tá? Boa para a sociedade. Eu também acho que sou contra essa progressão automática por tempo de serviço, algumas questões assim. Eu acho que isso aí é algo que pode melhorar. A avaliação também, acho que tem que ter avaliação, também pode melhorar. Então, mas sou o contrário. Essa questão de acabar com o concurso, como está a reforma administrativa acabando hoje, né? Era isso aí, gente. Essa é a questão da reforma administrativa de hoje. Inscreva-se no canal, se você não é inscrito, para acompanhar a reforma. Acompanhe tudo o que eu tenho feito aí no trabalho sobre concursos públicos para você ficar sempre informado e bem informado sobre o mundo e o universo dos concursos. Eu assisto e vejo tudo para você aí. Estou ligado em todos os jornais de concurso público para fazer notícia em cima da hora para você, ok? Grande abraço. Deus no controle e sempre.